Você é um bisagô Quando o amor se derrubou Ele é um bisagô a vida A CIDADE NO BRASIL 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 E agora é um mestre, o que eu fiz no quinto, eu vou jogar E agora é um mestre, o que eu fiz no quinto O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aleluia! Aqui é o Juan Marta para complacer todos os que eles solicitam, eu acho que sim A ver depois O último atardecer que é as meninas Que é o seu placer Estão com o primeiro, está aberto com o número 1 Novo, claro, o dia O que é isso? 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 Vamos a ver se nos recordar essa canção que nos dieron por aqui, sendo o último atardecer Essa Dizem que eu ia cantar, eh? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que é o vídeo doки? O que é isso? O que é isso? Que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos! Música 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 Música